Assim, o Brasil eu já viajei muito... Mas você foi pra Jordânia, é um bagulho meio doido. Jordânia é louco, nunca fui. Jordânia é muito louco. Jordânia é muito louco. É, tipo, diferente. Eu olhava assim, as coisas... Mano, que diferente, mano. Ele contou lá que os caras servem um banquete e comem com a mão. Cara, você começa... Sabe o que é muito louco? Ainda mais quando você... Hoje em dia a gente vive numa sociedade, irmão. Se você sair um pouco da sociedade ali, do que a sociedade impõe, do que é o certo, você já é massacrado, tá ligado? E quando você começa a viajar o mundo, viver diferentes culturas, você começa a entender que não existe o certo. É, né? Não existe o certo, mano. Por isso que às vezes um cara viaja... Os muçulmanos têm várias mulheres, mano. É, os caras que viajam muito, você pode ter certeza que ele é muito diferenciado, mano. Você pode ter certeza que você não está indo trocar ideia com você, você já trocau ideia com os caras meio chucrão, que os caras falam, mano, o que você está falando? Você está viajando. Mas é por causa disso. Quando eu viajava pra fora, eu fui em outros países, você volta com outra cabeça, mano. Você volta, tipo, mano, eu estava em outra realidade, outro planeta, o que é aquilo? Aí você volta pro Brasil, você fala, caralho, tem muita coisa diferente. Então, quer ver um exemplo? Eu, quando era moleque, quando você mora assim mais em quebrada, pô, a galera é muito firme na religião, né, mano? E assim, depois que você começa a viajar o mundo todo, você começa a entender que não existe essa parada de religião, mano. Tipo, cada um acredita numa coisa. Você vai falar o quê? Que um país inteiro está errado. Que um outro país, que o outro, que o outro, que o outro, que o mundo inteiro está errado, e aí tem uns outros três países que estão certos. Que o católico está certo. Que o muçulmano... Ah, o muçulmano é errado, o hindu é errado, o budista é errado. Tipo, todo mundo é errado, só você que está certo. Eu acho que cada um encontrou uma forma de encontrar Deus, mano. Porque é a fé que move o mundo, você ligou? Todo mundo quer encontrar prosperidade, todo mundo quer crescer na vida. As pessoas precisam se apegar em alguma coisa pra crescer. Aí fala que é por causa daquilo ali, por causa daquela religião, não é, mano. Foi por causa da tua fé, você ligou? Foi pelo que você, tipo, acreditou. É o poder da mente, o segredo. A galera já falou lá no filme, eu nem nunca li o livro, o segredo. Mas teoricamente é isso, é o poder da mente. Se acreditar que você consegue aquilo ali, vamos lá em fundo. A galera se apega à religião, porque tem que se apegar a alguma coisa. Tanto que se você inventar a religião, começar a andar na rua, a religião tal, você quer pegar? Pega nesse pau aqui, esse pedacinho de palito aqui, que ele é sagrado, não sei de onde vai te fazer você prosperar. Vai ter gente que vai pegar nele, vai pra esperar e vai falar que é o pauzinho, mano. E não tem que duvidar, mano, dessa pessoa que acredita nessa parada. Tá tudo certo, é a fé, meu irmão. É a sua fé. A fé move o mundo. Antes eu ficava vendo, por exemplo, esses programas de TV, assim, tipo um pastor, sei lá, ele vendia água. Ah, toma água que você vai... Passa essa água aí em você que você vai... Eu ficava olhando e falando, mas gente, caralho, isso é nisso que isso é igual. Mas eu fiquei pensando, falei assim, mano, deixa. Óbvio, deixa, eu vou então. Me chamar em qualquer religião, eu vou, mano. Amor, meu irmão. Religião pra mim é amor. Amor nunca é demais. Vamos embora. Se é pelo bem, eu não quero que me leve um negócio pra fazer mal pros outros. Se eu for fazer mal pros outros, meu irmão, eu tô fora, tá ligado? Você já conheceu outras religiões? Já fui visitar em outros países? Já fui várias. Várias. Já fui já, né? Cada lugar chamou de uma coisa, que é a missa aqui, né? O culto aqui. Sim. Aí já fui em outros lugares também, em Bali também. Já viu umas paradas diferentes pra caralho lá? Já, cada um eleva de um jeito, né? Tipo, as oferendas, as ofertas, o que pede, né? As orações. Cara, é muito louco, porque é pra... Pô, muçulmano. O cara tem 10, 20 mulheres. Pô, eu conheci uma mulher de um cara que é de Dubai. E eu tava conversando com ela, fiquei super curioso. Ela falou que ele vai ver ela, tipo, de 3 em 3 meses, mano. Porque o cara tem, tipo, 30 mulheres. Filho do rei de Dubai. Caralho. Então, assim... Porra. Tipo, e aí lá, a mulher não pode... A mulher da religião deles, ele pode ter 30 mulheres, mas ela não pode andar, tipo, de biquíni, por exemplo. Não pode nem tirar a burca. Então, tipo, como é a cada lugar, uma coisa é certa, a outra é errada. Então, tipo, perante ao mundo, nada é certo e nada é errado, irmão. Tem lugar que é liberado maconha, tem lugar que não. Tem lugar que é liberado até o pó, é a heroína, mas tem lugar que não. Tem lugar que não. Tem lugar que não.